Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje que falaremos é este daqui, o Supremos 3. Véi, vamos lá, né? Este daqui é um daqueles materiais que todo mundo execra, acha a pior coisa possível, condena e tal. Mas, do mesmo jeito que existem materiais que todo mundo diz que é essencial, que é a melhor obra do mundo, também existem as piores. E por que eu falei isso? Bom, quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu não fui muito fã do Cavaleiro das Trevas e de outras obras que, de repente, a galera exalta muito. Calma. É ruim mesmo, tá? Não vou dizer que é bom, não. Mas não é o meu ponto. O meu ponto é que, apesar das pessoas falarem que certas coisas são ruins, a depender do que for e a depender da situação, é bom você procurar experienciar por conta própria, sabe? É bom você mesmo ter uma noção daquilo pra não ficar só naquela coisa que as pessoas falaram. Obviamente que existem coisas que a gente sabe que são ruins, independente de quantas pessoas falem bem. Ok, a gente sabe que merda não é bom, né? Mas tem gente que com certeza gosta. Com certeza gosta. Então, por que eu vou condenar? Não vou condenar. O que eu vou fazer é colocar a minha opinião, o meu ponto de vista. Vamos lá. Vamos falar de Supremos os Três, tá? O grande problema com essa obra daqui... Na verdade, ela tem alguns problemas, mas ela também tem algumas qualidades, alguns pontos positivos. Eu acho que o maior problema é o título. Esse título daqui, ele traz muita carga do que veio antes. E aí, por consequência disso, você espera alguma coisa no top do Supremos 1 e do 2. Só que não é o que acontece aqui. A história não bate aquele top. Então, justamente por não bater aquele top ou por não se chegar no mesmo nível, a galera condena tanto. Claro que justamente por causa disso, porque o roteiro é uma das coisas que é um ponto fraco da história. O roteiro é muito confuso, ele é muito atravessado. Atravessado no sentido de você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nenhuma delas é explicada direito. Você não sente uma conexão lógica entre o início, o meio e o fim. Então, tudo isso dificulta a sua leitura, torna ela desprazerosa. Você não sente prazer em ler isso daqui. O que acarreta na má fama dessa obra. A arte também... Mesma coisa, quando você vai... Pô, é normal você querer comparar o Supremos 3 com o 2 e com o 1. Então, quando você coloca eles pra comparação, esse daqui perde muito, porque... Bom, não preciso nem explicar, né? A capa já diz muito. Não que a arte seja ruim. Esse é o problema. A arte não é ruim, mas ela é posta em xeque com relação às outras duas. E aí ela cai. Então, entende? O problema todo é o título. Tudo tá referendo... Faz referência ao título e é a carga que ele traz. Então, se fosse uma outra obra... Sei lá... As Chamas de Ultron ou sei lá, qualquer outra porra, inventassem qualquer outro título pra obra, seria melhor. No sentido de que não seria tão ruim. Por quê? Porque aí não teria essa comparação com os outros dois que vieram antes. E esse é o maior problema, como eu já disse algumas vezes. Então, assim... O roteiro é fraco. Ele é muito embolado. Quando eu digo que a arte não é tão ruim assim... Pô, esse Homem-Aranha aqui pra mim tá muito bacana. Eu gostei da forma como ele foi desenhado. Sabe? Então, é isso que eu tô querendo dizer. A arte não é de toda tão ruim assim. Ela tem os seus deméritos, ela fica meio estranha, mas... Eu já vi coisas piores. Obviamente, o problema de arte, ou a grande qualidade da arte, é que cada pessoa vai ter a sua opinião sobre ela. Então, enquanto alguns vão odiar a arte, tem outros que vão gostar. E assim vai, com tudo que é feito. Então, assim, pra mim a arte não é tão ruim. Eu gostei... Não é que eu... Nossa, eu morri de amores, que perfeição. Mas eu não achei tão ruim quanto eu imaginei que seria. Do jeito que a galera falou. Tem algumas coisas que causam problemas, mas até aí tudo bem. Então, assim, o maior problema de Supremos 3, pra mim, é o roteiro. Porque ele não condiz com o que aconteceu antes. Ele tenta puxar uma conexão do Supremos 1 e 2, mas não faz isso corretamente. Ele não tem uma linha clara pra você seguir e entender. E quando eu digo clara pra seguir, não quer dizer que a obra tenha que ter início, meio e fim, seguindo essa ordem bonitinha, não. Tem obras que tem meio, fim e início. Fim, início, meio. Eles mudam a ordem, mas você consegue entender o que a obra tá querendo te passar. Essa daqui, ela fica muito confusa. Ela não decide pra onde ela vai e, por causa disso, fica ruim de acompanhar. Tem algumas coisas, um pouquinho de spoiler, mas eu acho que a maioria das pessoas já leu esse daqui. Dificilmente alguém vai tá... É... Não, eu consigo falar sem dar spoiler. Tem uma questão aqui de troca de personagens. Quem leu vai entender. Que depois de um tempo você fala assim, e por que que essa pessoa trocou de personagem? Não faz sentido, velho. Não tem necessidade, não tinha necessidade de ela fazer isso. E assim, não é nem pela questão da obra em si. Pelo que dá a entender, já fazia antes. Então fica mais sem sentido ainda. Tem alguns absurdos. E aí no fim, do meio para o final da história, a resolução que eles dão também é muito sem pena em cabeça. É... Tentaram colocar o que seria um grande chamariz, mas esse chamariz pra mim saiu totalmente o tiro pela culatra. Tá entendendo? Então assim, esse é o problema com o Supremo 3. Mas eu vou dar a dica pra vocês. Se você puder evitar, evite. Não compre. Não tem necessidade pra você. Mas se você for como eu, for o tipo de pessoa que, a depender da obra, gosta de tirar satisfação. Ou de conferir com os próprios olhos se é realmente ruim ou não. Eu acho que aí você pode comprar. Eu comprei, como eu disse pra vocês em alguns vídeos atrás. Se você não viu, ou se eu não falei, ou se vocês não lembram, eu não digo de novo. Não tem problema. Essa obra daqui, sei lá, custa 40 reais, alguma coisa do tipo. Eu paguei 15 reais nela. Então foi por isso que eu comprei. E aí, tipo, por mais ruim que seja, é capa dura. É... Tem esse verniz. A edição dentro dela tá de qualidade. Faltou um anteriormente. Quer dizer, eles meio que fazem um anteriormente. Falam... Fazem aqui um Supremo 3 e tal, né? Explica aqui algumas coisas. Aí, pra não dizer que ele não fez um anteriormente, ele coloca aqui. Mas esse anteriormente em nada é a mesma coisa. Ele dá muito pouco... Muito poucos detalhes sobre o que aconteceu. Um Supremo 1 e 2. Então, se a pessoa não tiver lido, ou se eu tiver lido há muito tempo, não vai se ligar nisso, né? Então, eu acho que varia muito... Bom, sei lá... 15 reais pra mim valeu a pena. Mesmo sendo ruim. Já comprei coisas mais caras e piores. Não vou mencionar nomes. Não vou mencionar nomes. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa aí o thumbs up. Se não, pode deixar o thumbs down. Não tem problema algum. Você é livre pra você fazer o que você quiser. Agora, se você gostou, peço que você se inscreva no canal. Por quê? Porque assim eu vou te ajudar a ficar ligado em tudo que tá saindo material. Se vale a pena eu comprar ou não. E você também me ajuda. Podendo fazer crescer essa comunidade. Tem mais gente pra poder participar. Uma das coisas que eu mais me orgulho no meu canal. Apesar de ter mil, cento e algumas coisas que pode ser considerado pouco. Quando eu paro pra analisar outros canais de quadrinhos que tem 40 mil, 30 mil e por aí vai. É que a galera daqui contribui muito. Então assim, sempre tem alguma coisa que eu deixo passar. Alguma coisa que eu não menciono de propósito e tal. Algumas informações que eu realmente não sei. E a galera sempre vem e me ajuda e acrescenta mais e mais e mais. Dão opiniões diferentes. Às vezes semelhantes. Então é ótimo. É ótimo. Você que se inscrever não vai se arrepender não. Porque a galera que compartilha aqui, que comenta. É uma galera excelente. Tá bom? E de mais? Ah, assim. A próxima resenha tá aqui. Tô tentando normalizar as coisas em setembro. Então a próxima resenha tá aqui. Ou o próximo programa. Aqui estão todos os links. Na verdade tá aqui o lembrete de todos os links. Facebook, Twitter, Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Fala no Instagram. Materiais novos chegaram aqui. Eu comprei, né? Alguns na promoção da Saraiva que teve aí no final do mês de agosto. E tá ali. Eu vou ler. Acabar de gravar as resenhas. Eu vou começar a ler já esse material. Se você quer saber qual é esse material. Dá uma olhada lá no Instagram. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um queijo. E até a próxima resenha do Nerd. Nerd Rider. É, eu sei, véi. É ruim. É ruim. É ruim. Não é nossa, meu Deus, que lixo. Mas se puder evitar, evite.